Hoje a Palavra vai falar a respeito de vitória, a respeito de vitória, conquistas, objetivos. Eu creio que todo mundo quer ser um vencedor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha que bênção! A Palavra encontra-se em Provérbios, capítulo de número 21, e o versículo 5, que diz assim, Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado estão somente para a pobreza. Em outra tradução, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza. Também em Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 3, Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia também nos alerta que se nós queremos sabedoria, é só pedir a Deus. E o que tem a ver isso com vitória, com conquista? Um professor, ele fez um estudo, fez uma análise e virou estatística, e ele confirmou que na vida existem dois tipos de alunos que se dão bem na vida. Claro que se, principalmente você jovem, estiver nos ouvindo, está estudando, ou você mesmo que parou e pensa retornar, é necessário que haja uma base de conhecimento para que você possa, no futuro, ter um bom trabalho, ter um bom emprego, para que você possa administrar as suas coisas, os seus bens, os seus negócios. Então, esse professor, ele afirma que na vida existem dois tipos de alunos que se dão bem na vida. Dois tipos de alunos. O primeiro são os brilhantes, e o segundo são os esforçados. Esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de alunos, eles vão se dar bem na vida. Só que tem uma estatística que divide esses dois grupos. Os brilhantes são aquele tipo de pessoa que assimila com rapidez, e tem o dom natural para ideias incríveis. Então, a estatística relacionada aos brilhantes é que de cada dez, um se dá bem na vida dos brilhantes. Por quê? Porque na maioria das vezes, encara os propósitos com relaxo. Porque se apoiam no seu próprio conhecimento. Eu sempre friso Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque aquele que confia em si mesmo, se acha autossuficiente, tem grande probabilidade de cair. Então, o professor, ele chegou a essa seguinte conclusão. Relacionada aos brilhantes, de cada dez, um só se dá bem na vida. Isso não significa que toda regra tem uma exceção, né? Então, que você possa ser maioria aí, né? Você que tem muita facilidade em adquirir ideias rápidas, tem um raciocínio muito rápido, realmente tem o dom que vem de Deus, para essa inteligência maravilhosa, aproveite ao máximo. e confie no Senhor. Não te estribes no teu próprio conhecimento. E o segundo grupo, os esforçados, o professor chegou à seguinte conclusão, de que cada dez, de cada dez, nove se dá bem na vida. Olha só que diferença. Os brilhantes, de dez, um se dá bem. Os esforçados, de dez, nove se dão bem na vida. Por quê? O empenho compensa a falta de facilidade. Olha que interessante. Essas pessoas, os esforçados, são do tipo de pessoa que tem dificuldade para assimilar, com rapidez, aquilo que está sendo ensinado. Porém, ela se esforça para se aperfeiçoar, e então atingir o seu objetivo. Mas para se ter uma boa ideia, e por meio de muito sacrifício, realmente se dedica a uma pessoa esforçada. Com certeza, essa pessoa, ela tem grande probabilidade de se dar bem na vida. Ainda que mais demorado que os brilhantes, e com muita dificuldade, a maioria dos esforçados, conseguem vencer na vida. Por quê? O empenho compensa a falta de facilidade. Eu me lembro quando, mais uma vez, quando meu pai deu o caderninho de tabuada para mim, lá na primeira, antes de entrar na primeira série, e ele forçava que nós tínhamos que estudar, depois ele vinha fazer uma chamada oral, e tinha que acertar, senão puxava a orelha. O pai está assistindo aí agora. E isso é bênção. A gente se esforçava, e até hoje se esforça, para poder estar estudando, para poder estar adquirindo conhecimento, e toda honra e toda glória seja dada a Deus. E realmente tem que se esforçar. Existem pessoas que se colocam como vítimas, dizendo, ah, porque eu não estudei numa boa escola, minha família não tem condição, sou vítima da sociedade ou não tive oportunidade. É claro que esses fatores fazem a diferença quando estão a seu favor. É claro que sim. Embora esses fatores sejam importantes, eles não determinam o futuro de ninguém. e não é motivo para você ficar de braços cruzados. Então vale a pena se esforçar. Se você tem um sonho, você tem um objetivo, lute por isso. Pede a Deus para Ele te guardar, te dar sabedoria, e renovar as suas forças a cada manhã. O planejamento adequado e diligência na execução, ou seja, aquela pessoa que é regrada nas tarefas, isso faz com que ela compense as faltas de recursos e podem te levar mais alto do que você imagina. Podemos concluir que não importa com quais dons naturais você nasceu, o que importa é o quanto você se esforça para atingir os seus objetivos. Tem sonho? Tem objetivo? Quer ser vitorioso na vida? Se esforça. Se você é brilhante, agarre isso. Se você tem facilidade para ter ideia, se você se sobressai sobre os outros, aí faça a diferença. Tem aquele aluno, tem aquela pessoa que ela é muito ágil nas tarefas, é o primeiro a terminar, é muito inteligente, mas seja humilde. Seja humilde também para estender a mão para o teu próximo, para poder ajudar. E, consequentemente, Deus vai abençoando e, com certeza, essa pessoa também será vitoriosa na vida. Então, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva aí há pobreza. Não sei de onde você veio ou as dificuldades que você já enfrentou na vida. O seu passado ou a sua origem não pode determinar o seu futuro. Erga a cabeça. Nunca é tarde para começar a aprender. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações. Que Deus te abençoe e até a próxima. Agora fiquem aí com os louvores antigos. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Obrigado.